Música Fala galera, beleza? Bom, vou atualizar vocês aqui da nossa serra-fita, nossa serra-tora, caseira. Bom, eu fiz algumas atualizações aqui. Bom, vamos lá, a primeira atualização que eu fiz foi no motor. Eu estava trabalhando aqui com um motor de 5 cavalos, com uma polia, no motor de 90mm. Isso estava me dando uma velocidade muito baixa. Aqui no corte. E uma potência muito fraca. Eu não estava conseguindo ferrar a madeira sem que o motor perdesse velocidade ali. E aí estava embuchando. Bom, fiquei embucado com isso. Então eu peguei logo um motor de 10 cavalos. Tirei da minha serra, da minha serra circular. Com uma polia de 20mm eu coloquei. Isso me deu uma força e me deu uma velocidade. Eu ainda não calculei quantos metros por segundo eu estou tendo aqui. Nessa serra. Eu vou fazer o cálculo para mostrar para vocês. Mas eu ainda não fiz. Bom, resultado. Está encerrando bem. A lâmina está durando bastante. Estou gostando muito dela. E eu vou encerrar agora esse tronco. Esse tronco aqui está oco. Eu vou tirar algumas peças dele. Tem dois metros e vinte de oco aqui para dentro. Eu estou doido para ver como é que esse negócio vai ficar. Eu estou bem ansioso. Eu vou trabalhar com ela hoje e vou mostrar para vocês. O que é isso? É isso? Eu estou, é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.